De volta com 6 horas notícias e o mercado de trabalho está muito disputado. Para quem busca o primeiro emprego, então, nem se fala, né? Muitos jovens esbarram naquela situação de que está fazendo aí, terminando o ensino médio, começando a faculdade, está tentando conquistar o seu primeiro emprego. Vamos conferir na reportagem. É muito difícil eles não aceitarem uma pessoa, mesmo que ela tenha o conhecimento, mas ela não tem a prova daquilo, a única prova é ela, entendeu? E mesmo assim eles não dão a chance dessa primeira entrevista. E a Amila tem 21 anos. Ela faz o curso de design gráfico numa faculdade particular paga pelos pais. O sonho é poder arcar com as próprias contas. Para esta gestora de recursos humanos, há mais de 30 anos ela está no caminho certo. A gente leva muito em consideração os estudos, porque você não tem como avaliar a experiência de um jovem, né? Ele não tem experiência, ele está aqui para o primeiro emprego. Então, ele tem 18 anos. Como é que estão os estudos dele? Como é a postura desse jovem na entrevista? Porque tudo isso é levado em consideração. Ah, eu não tenho experiência, mas eu procurei fazer um curso gratuito em alguma entidade próxima da minha casa. Você já avalia a postura dele, o interesse em entrar realmente no mercado de trabalho. Giovana estuda com a Amila. Há dois anos procura pelo primeiro emprego. Ela explica o que acha mais difícil nessa luta diária. A maior dificuldade, além da falta de oportunidade, que eu acredito que não seja tanto para mim quanto para outras pessoas, é o fato de que as empresas estão procurando pessoas especializadas, que tenham experiência. No meu caso, eu posso muito bem ser especializada em uma simples edição ou uma fotografia, que é a minha área principal, mas se eu não tiver experiência, eu não consigo o meu emprego. Encontrar a oportunidade do primeiro emprego não é tão fácil, principalmente pela falta de experiência. Mas como ter essa experiência se ninguém dá uma chance? Um especialista no assunto vai dar dicas importantes de como vencer essa barreira. Tenho três pilares que são importantes para a gente atentar. A primeira é a necessidade de mercado, ou seja, você tem que identificar com essa necessidade de mercado. A segunda é você se habilitar profissionalmente, tecnicamente, para aquela necessidade de mercado. E a outra é você também ter habilidades comportamentais para poder, não só acessar o primeiro emprego, mas também se manter, que é tão importante quanto você entrar e ter acesso ao primeiro emprego. Ele ainda alerta para algo que normalmente ninguém pensa. Eu acredito que a pessoa tem que se descobrir o que aquilo que não é a vocação dela, e que ela pode ter diversas e múltiplas vocações. Entendendo isso, o que ela não quer, ela pode sair buscar, se qualificar naquilo que ela está apta a fazer. Ter o primeiro emprego com carteira profissional assinada, benefícios, experiência, é o sonho de muitos da faixa etária de 18 a 25 anos, idade deste perfil. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego nessa faixa etária, no segundo semestre do ano passado, foi de quase 30%. E atenção, quem acha que ser apenas um excelente profissional é o que mais importa para os empregadores, está enganado. Às vezes você tem até profissionais com muita experiência, eles têm um currículo maravilhoso, a parte técnica é muito boa, mas a forma de se relacionar, o comportamento que é considerado que você entra, porque é pela sua avaliação técnica, mas você permanece na empresa pelo seu comportamento. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, a coaching organizacional Cíntia Lima, que também é psicóloga. Estava conversando um pouquinho com ela aqui antes da gente entrar no ar, sobre os motivos que a levaram a escolher trabalhar com essa área. Você que já era psicóloga, né Cíntia? Um bom dia para você. Por que você escolheu trabalhar com isso? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu escolhi falar e estar nesse ambiente organizacional, primeiramente porque eu olho o comportamento da organização e já fazia isso como psicóloga. Então, olhar o comportamento da organização e ajudar a população, de maneira geral, a se inserir de forma produtiva, com alta performance, me encantava. Agora, a gente viu a responsável pelo Recursos Humanos da reportagem, né, falar que a informação técnica, a habilitação técnica é muito importante para o profissional. Mas se manter no trabalho é como se fosse perder peso. Emagrecer nem é tão difícil, mas se manter peso, se manter magro é que é o mais complicado. Como é que o profissional se mantém no mercado de trabalho, se mantém na organização, por causa desse comportamento? Qual é o comportamento ideal dentro de uma empresa? É. Hoje, o comportamento técnico, né, que a gente chama de pré-requisitos técnicos, eles são pré-requisitos. Eles são, de fato, fundamental para que você esteja adequado a uma determinada função. Então, fazer uma graduação correspondente, um segundo em idioma, tudo aquilo que tiver correlato à função que você quer. Agora, você nem entra, nem participa efetivamente de uma entrevista se os seus comportamentos não estiverem. Como trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, capacidade de você administrar conflitos, aquele olhar aguçado para a solução de problemas. Então, isso já te leva, inclusive, para uma boa entrevista. Muitas pessoas até têm uma capacidade técnica, mas no momento da entrevista, elas não conseguem demonstrar este comportamento. Elas não conseguem demonstrar que, sim, quando eu chegar aqui, eu vou integrar de maneira efetiva com aquele grupo. Eu vou olhar os resultados da companhia como se fosse dono deste negócio. Então, esses são os comportamentos importantes. Nós estamos falando de jovens. Aquelas pessoas que estão ainda no segundo grau, saindo do nível médio, estão indo lá para a faculdade, já estão com dúvidas, porque já não têm certeza exatamente se querem realmente aquilo para a vida, mas tomara que tenham essa certeza no meio do caminho. O que o jovem precisa fazer desde agora, desde já, para poder galgar esse mercado de trabalho e, quando chegar lá na frente, terminar a faculdade ou até mesmo quase no fim da faculdade, no estágio, comprovar que ele é capacitado para aquela vaga? Aos jovens, eu sempre digo, mesmo que você não tenha o emprego em si, crie momentos de voluntariado, encontre alternativas para você colocar essa profissão, essa experiência em ação. Então, eu não estou empregada, mas eu já fiz um voluntário na minha área, eu já fiz um serviço extracurricular. Então, você já se envolver com o dia a dia daquela profissão, ela é importante, Márcia. Por quê? Porque quando você for para a entrevista, você ainda não está trabalhando, mas você já tem, você já tem a noção do dia a dia daquela função, você já consegue falar das suas experiências práticas, mesmo que sendo voluntário. Juliana. Bom dia, tudo bom com a senhora? Bom dia, Juliana. Prazer em receber você aqui. A gente está falando de jovens, a gente tem uma outra situação em que a gente esbarra, por exemplo, em relação às redes sociais, né? Porque hoje em dia, muitas organizações, elas checam as redes sociais daquele jovem, né? Como é que o jovem pode se comportar para que ele não possa, de repente, se esbarrar nessa situação, de repente, até perder a oportunidade de já entrar no mercado de trabalho? Excelente, Juliana. Uma coisa que antes as pessoas falavam muito é, ah, eu tenho a minha vida pessoal e minha vida profissional. Gente, isso não existe, né? Nós somos um ser humano único, integral, Então, essas coisas se misturam. Então, eu encontro lá na rede social o jovem que posta, ah, hoje, graças a Deus, é sexta porque ninguém está trabalhando. Então, segunda-feira, ai, que segunda-feira triste, vou me arrastando para a escola, para a faculdade. Então, isso já é um registro, é uma evidência que você está dando ao seu empregador que você não tem vínculos positivos para com o trabalho. Então, esses cuidados com aquilo que você posta nas redes sociais, até com a sua imagem pessoal. Porque na entrevista, a gente já está muito acostumado. Ele vem todo arrumado, ele dá bom dia, ele fala com todo mundo. Treinadinho. Porque é uma beleza, não é? Dizem, ah, você aceita bem as críticas, eu aceito bem as críticas, eu sou ótimo. Então, a gente já sabe que há um protocolo que a pessoa treina para a entrevista. E é por isso que o entrevistador, ele vai buscar outras, né, outras maneiras de conhecer esse jovem. Então, cuide das suas redes sociais porque ele é o seu currículo de alguma forma. Como é que os pais podem ajudar? Tem muitos jovens que estão com os pais em casa e na hora da escolha da profissão, acabam perguntando, né, Juliano? Pai, o que o senhor acha? O que eu tenho que fazer? Como é que o pai pode despertar no jovem esse amor pelo caminho profissional? Porque se você não for apaixonado por aquilo que a gente aqui faz, ninguém acorda quatro horas da manhã para vir fazer o Seis Horas Notícias, né, Juliano? Então, a gente tem que ter essa paixão todos os dias e essa paixão tem que ser renovada. Como é que os pais colaboram com os seus filhos, com os filhos deles, para poder ajudar e se despertar dessa paixão? É, entender o perfil desse jovem. Porque quando você entende o perfil, você sabe para quais profissões, de repente, você já tem um campo de interesse, já tem mais habilidades e aí sim você consegue acordar quatro horas da manhã, três horas da manhã para vir trabalhar. Então, olhar o seu perfil, aquilo que você gosta de fazer nesta fase, ela é importante. Por quê? Porque depois você já começa a estreitar. São N as situações em que a gente encontra no mercado de opções para trabalho. Então, mais do que empregabilidade, é trabalhabilidade. Com o que você gostaria de trabalhar? O que você faria, mesmo que você não precisasse desse dinheiro? Ganhar dinheiro para isso, né? Então, essa vontade, esse vigor ajuda muito você fazer aquilo que você gosta de fazer. Juliano vai chamar agora uma reportagem, né, Juliano, que fala justamente sobre esse interesse do jovem, né? Exatamente. A gente vai voltar, inclusive, para comentar também essa reportagem, porque uma pesquisa feita aí com alunos aqui de Manaus mesmo, mostrou que a maioria pretende aprender um novo idioma ainda este ano. São estudantes que já perceberam a importância de ter uma segunda língua no currículo. Nessa escola, estudam 900 alunos. É a primeira no estado com ensino bilingue em japonês. Os alunos fazem parte dos 49% dos estudantes ouvidos em uma pesquisa que disseram ter como prioridade aprender um segundo idioma. A Marcela está no último ano do ensino fundamental, mas sabe como o japonês poderá ser diferencial na vida profissional daqui a alguns anos. Se eu quiser estudar, trabalhar, na verdade, no Japão, eu posso ir lá, porque eu vou saber japonês, eu posso atender pessoas japonesas, esse tipo de coisa. Eu posso estudar lá e na minha carreira, que é medicina, que eu quero fazer, vai me ajudar bastante tecnologia na área da saúde. O Japão oportuniza muitas opções de intercâmbio aqui no Amazonas. O problema é que faltam pessoas que falhem o idioma. E daqui mais alguns anos, os alunos que passaram por essa escola pública vão estar preparados para se deixar Manaus e tentar a vida lá na terra do sol nascente. O K1 está de olho nesses intercâmbios. Este ano concluiu o ensino fundamental e daqui a três anos vai estar mais fluente no idioma. Mas hoje já teria como se virar no Japão. Eu já sei meio que dialogar, ou seja, se eu estivesse lá, eu já saberia falar com um japonês, meio que perguntar, me locomover, perguntar como eu vou para tal lugar e me informar lá pelo país. E esse é o caminho que deveria ser seguido por todos, afirma essa coach de carreiras e gerente regional de uma agência de intercâmbio. Os melhores empregos exigem que se fale um outro idioma. O inglês é o mais procurado. E, infelizmente, a nossa população ainda está deslumbrando isso, ainda está começando a perceber isso. Não é por falta de exigência das organizações. Eu venho da área de recursos humanos e eu sei o quanto, ao longo da minha vida, como selecionadora, eu aprovei pessoas que falavam um outro idioma. Com cinco a seis mil reais, qualquer pessoa pode pagar um intercâmbio. Hoje, esses valores são parcelados. Há ainda bolsas para intercambistas. É só pesquisar, porque a oportunidade está aí. Basta a pessoa decidir ou não agarrá-la. E ter possibilidades de se destacar entre os demais profissionais. Gente, não tem para onde correr, né, Juliana? Não tem. O inglês não é mais um plus do currículo. O inglês é uma exigência. Não vai para lá com o currículo dizendo eu falo um inglês intermediário, básico, que você, ah, isso vai sair na frente. Não. Enquanto a gente está levando um currículo com inglês intermediário, tem muita gente levando o currículo com inglês fluente e o terceiro idioma como intermediário. Não é isso, Cíntia? Sem dúvida. Eu até oriento aos jovens que nem colocam no currículo. Então, é inglês básico. Se o seu empregador quer inglês, ele não quer o inglês básico. Então, já não é um diferencial. Você precisa falar, a depender da profissão, já é obrigatório logo no início mesmo dela. Algumas você até consegue correr, mas já procura o inglês e outros idiomas, um terceiro idioma. O nosso polo industrial, que ainda é o nosso maior celeiro de oportunidades, hoje a gente tem empresas do mundo inteiro. Então, se você fala japonês, abre mais as oportunidades para as empresas japonesas, empresas chinesas, coreanas, enfim. Um idioma que te ajude aquilo que é a tua oportunidade, além do inglês. E a gente viu aí, né, na reportagem, um aluno que está se dedicando ao japonês, falou até que consegue já se comunicar, né? Como a gente acha bonito, né, Juliana? A gente estava vendo a reportagem comentando nós dois aqui, poxa, gente, já pensou? Ele já fala japonês, né? Interessante, né? Tem uma outra situação também que tem trazido boas oportunidades no mercado de trabalho, é quem procura aprender a língua dos surdos, né? Que é a Libras. Libras. Principalmente para quem trabalha na área da educação e da saúde também, né? Sem dúvida, a educação e saúde a gente já vê muito na indústria também, Juliana, porque a gente tem as cotas também, né? Então, se você já fala, né, se você já tem essa habilidade, melhor também para você, para interagir com os seus colegas e ser alguém que articula com essas pessoas, é sensacional. Então, se a senhora pudesse resumir aí cinco passos agora, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, todo mundo que está assistindo a gente em casa agora, acordou cedo, mesmo nesse feriado, para poder ver essa entrevista, que é fundamental para a sua carreira, quais são as cinco dicas que a senhora tem que dar, e agora eu estou pegando ela de surpresa, já está pensando, organizando na cabeça dela aqui, né? Para o jovem, para ele, desde logo, já começar a se tornar, planejar a carreira, porque a carreira é como se fosse um empreendimento. Você tem que programar a sua carreira. Onde é que você quer estar daqui a cinco anos? Onde é que você quer estar daqui a dez anos? Porque se você deixar só a vida lhe levar, a vida vai lhe levar para os caminhos da vida e para os caminhos dos outros, e não para o caminho que você escolheu. Quais são os cinco passos que o jovem tem que dar a partir de agora? E os pais, como podem ajudá-los? Perfeito. Então, eu vou numerar aqui. Uma, entenda o seu perfil, a sua personalidade, para que você comece a investigar pontos de atenção dentro dos seus interesses. Depois, busque estudar aquilo, te aprofundar. Então, conhecimento nunca é demais. Você precisa realmente conhecer e se aprofundar. Domínio técnico. Saia de casa para estudar. Três, procure um idioma, além do inglês, os outros que estejam mais próximos daquela profissão que você escolheu, aquela que estão mais aderentes àquilo que você vai buscar. Não espere a oportunidade do primeiro salário para você buscar experiência. Então, se voluntarie, encontre oportunidades para você colocar em ação esta atividade. E não pare nunca de observar os próprios comportamentos e se eles estão adequados a esse ambiente. Então, trabalhar em equipe, ter um relacionamento interpessoal, focar em solução, tudo isso te ajuda a demonstrar o quanto profissional diferenciado você é. É o empreendedor, como você disse. É o intraempreendedor. E, olha, para poder te ajudar a trabalhar com isso, você vai fazer um curso agora, né, Cíntia? Tinha esquecido? É. Eu estou te lembrando do curso que você vai fazer, então. E vamos chamar todo mundo, convidar todo mundo para esse curso. Quando vai ser? Qual é o horário dele? Muito bom. Ele chama Plano de Voo. Então, é a alavancagem de carreira que vai acontecer dia 9 de março, lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Olha! Se é para voar, este é o melhor ambiente, exatamente para que a gente possa planejar a carreira, olhar todos esses passos na direção do seu sucesso profissional. E como é que se escreve? Então, você pode ir nas redes sociais, Cíntia Lima Coach, você vai encontrar todo o material, tanto no Instagram, no Face, site, você encontra Cíntia Lima Coach, todas as orientações do plano de voo. Juliano, olha só que coisa legal, né? Porque o Juliano já está na outra câmera, que ele vai chamar outra reportagem ali, mas, para ver como é que eu sou, por que eu sou tão apaixonada por essa profissão, que é a professora de coach. A pessoa vai fazer um planejamento, plano de voo, coloca a palestra lá dentro do Aeroporto Eduardo Gomes. Sensacional, né? Que é para o pessoal entrar no clima, porque o ser humano, ele tem que se motivar e tem que achar. Quando você não encontra dentro de você as ferramentas para você se motivar, tem algumas ferramentas externas, né, que te colocam naquele caminho. E aí, esse ambiente, ele influencia muito para você poder se encontrar, né, Cíntia? A ambientação te ajuda. Então, você entrar no clima te ajuda. Então, você vai estar lá no aeroporto, falando de o que eu posso fazer para voar, para alavancar, para decolar. Então, com um conjunto de pessoas muito motivadas e entusiasmadas, também é este mesmo propósito. Tem uma tripulação lá especial, engenheiro, psicólogo, coach, especialista em vendas, em marketing. Então, todo um suporte para que você possa ver e já agir na direção do seu sucesso. Um dia eu vou chegar lá. A Manu está dizendo aqui, vou falar agora não, Manu, para não confundir as coisas aqui. Mas um dia eu vou chegar lá, porque eu também sou entusiasta na inteligência emocional, entusiasta da educação financeira. Vou chegar lá, também estou fazendo os meus cursos de coach, mas um dia eu vou ser entrevistada pelo Juliano. Esse é meu sonho, gente. Um dia eu vou ser entrevistada pelo Juliano. São 6 horas e 38 minutos. Muito obrigada, Cíntia, por ter vindo aqui hoje, ter acordado cedinho para estar com a gente hoje, viu? Foi ótimo. Muito obrigada, Marcio e Juliano. Juliano. Obrigado. Parabéns também. Obrigada. A gente está falando de jovens aí, né? E eles têm a oportunidade de certificar seus conhecimentos na língua portuguesa agora, através de um concurso aí de redação. E quem traz as informações para a gente é a Gabriela Moreno. É isso mesmo, o concurso internacional da redação de cartas da União Postal Universal é direcionado para estudantes de até 15 anos de idade. O texto deve ser escrito no formato de carta argumentativa de próprio cunho e conter no máximo 900 palavras. As premiações variam entre mil a 10 mil reais. As inscrições para os estudantes devem ser feitas pelos gestores da instituição de ensino interessada, neste site que aparece aí na sua tela. Para mais informações, é só acessar o portal da CEMED. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Tem fotos já, viu? Já tem fotos? O pessoal está indo para a barreira. Então vamos colocar aí, diretora, nessas fotos. Vai para a presidência de Figueiredo, Rio Preto da Eva. Cadê as fotos? E olha, ela está aí, para onde chegou. Tem gente que já até foi, não? Está na varanda ainda. É o Bruno lá do centro, centro de Manaus. Olha a ponte Rio Negro lá atrás. Olha aí. Paulinho é feriado hoje, menino. O que está fazendo acordado uma hora dessa, Paulinho? Olha o teu irmão dormindo ali atrás ainda. Não é feriado para todo mundo não, porque a gente está trabalhando, viu, Juliano? Quem é esse aí, Manu? Agora é do mutirão, diretora, é isso? É o ano do mutirão. Olha esses dois, gente. Olha aí, as crianças estão acordando cedo hoje, né? Pleno feriado. É o Eitor e a Rani, Juliano. Eitor e Rani, bom dia para vocês. Olha aí. Hum, que lindo. Como é o nome desse aí? Desse nosso telespectador, que foi lá fazer bonito. Qual é o bairro dele? Anleo. Óleo. Óleo, a bolacha safalate. Óleo. O outro ali fez uma selfie, assim, tudo em paz. Cleiton Cardoso, São José Dois. Bom dia, Cleiton. Cleiton, bom dia. É, Flávio, fica de boa hoje, porque hoje é feriado. Pode ficar dormindo até tarde, Flávio, e assistindo o Seis Horas Notícias. É isso aí. Agora a gente vai de imagens ao vivo lá da André Araújo. Pedi para colocar aí. Olha só, imagens ao vivo da André. Olha o trânsito tranquilo, Márcia. Nossa, Juliana. Se fosse assim todo dia, seria maravilhoso. Todo dia, se fosse assim. E olha só, não sai daí, porque no próximo bloco, a gente já vai trazer aí as informações da grande campeã do Carnaval de Manaus. Não sai daí, que o Seis Horas Notícias volta já, já.